Pô, vamos reagir a essa brincadeira aí, pô. Só que esse aqui não é... adivinha o casado, não é... encontro às cegas, nada disso. Isso aqui é... Quem é o Virgem? Quem é o Virgem canal Aqueles Caras? Nós somos Aqueles Caras e hoje tentaremos descobrir quem é o Virgem. Cinco participantes, quatro impostores... Qual a chance disso aqui dar certo, cara? E um que nunca, nunca fez amor. Será que conseguimos acertar? Bem, desculpa. Fala, galera! Se você tá gostando muito do nosso conteúdo, mas quer ainda mais, fica tranquilo, porque a primeira meta do canal está lançada, beleza? A gente bateu a meta de um milhão de inscritos. Vai ter vídeo novo no canal de 10 em 10 dias, que nem vocês tanto sonham, beleza? Inscreva no canal, manda pros seus amigos. Já fica lançado. Vocês vão conseguir? Vem com a gente. Caralho, os caras estão nessa, né? É meta, pai. Metinha. Você aí já tá pensando quem vai mandar mensagem mais tarde? Isso não existe. O cara que tá entrando aqui de primeira parece que é modelo, parece que é alguma coisa, é tatuagem no pescoço. Já tô vendo alguém ali que vai sair rapidinho. Vou pedir pra cada um falar o nome, a idade. Bom... Ô, Beltrão, tá com a camisa do Flamengo, o bagulho, nada a ver, mano. Eu sou contra. Flamengo, eu já falei que eu sou contra. Eu sou o Vitor, tenho 25 anos, e prazer, eu sou um vacilão. Um vacilão? É... Eu sou a Marcela, eu tenho 21 anos, e eu não sou uma vacilona. É importante. Você quem é, querido? Desculpa, boa noite. Tudo bem? Paulo, Paulo Antônio Berenguel Leal. 29 anos. O quê? Forte candidato. O quê? Pô, o Belt já meteu um forte candidato. Isso que é foda, mano. Tá vendo? Um moleque não consegue se segurar pra fazer o bagulho, mano. Eles têm que ficar soltando essas gracinhas, entendeu? Pô, pra que soltar esse forte candidato, mano? O cara só, pô, se atrapalhou ali, entendeu? Um bagulho mais... Caralho, cara. Esse vídeo aqui vai ser foda. Fortíssimo candidato. Só o teu bugo. Só o teu bugo. Por que, Jui? Eu gostava de jogar muito Carlton Strike, né? E aí, tinha um mendigo lá que, na época, assim, ficava na frente da Lone House. E um dia ele entrou e falou, Jui, Jui, atira deles. Você pode repetir como é que foi a entrada do morador de situação de rua? acho que ele entrou. Ele também assim. E aí, ele começou a falar, Jui, Jui, atira deles. Aí, todo mundo assim, opa, Jui, quem que é Jui, né? Aí, a gente tava acostumado a escutar Joe, né? Na época, ele falou, não, Jui, Pô, gostamos disso, né? Aí, a gente colocou o clã, né? Todo mundo Jui. Paulo Jui. Gostamos disso. Digo inacreditável, né? Mas é tão inacreditável que eu acredito que essa parte possa ser verdade. E o Jui... Pô, o Chico tá... Eu não sou adepto da ideia de que ele é esse príncipe encantado que o pessoal pinta. É... Mas ele tá bonito, pô, tá bonito, pô. Aqui ele tá mais bonito que no último vídeo. Tem que ser dito. Ué, tem que falar, pô. E realmente é um dos grandes participantes. E é virgem? Sim, cara. Graças a Deus, né? Graças a Deus? uma coisa pra resumir, punheta, né? Esse aí não é virgem, não. Esse é um humor apurado, pô. O moleque é bom, pô. Tem uma dificuldade ali na hora de falar e tal, mas o moleque é... desenrolado, pô. Aí já botou todo mundo pra rir aí várias vezes já. Não é ele, não. Você, querida. Meu nome é Bárbara. Bárbara. Eu gosto muito de ler. Eu tenho um canal no YouTube de literatura. E eu sou jornalista. Você, meu querido. Pô, eu já tendo a ter mais dificuldade, vocês vão entender o que eu tô falando, de acreditar que a menina é virgem, mas não por causa das mulheres, mas tipo assim, por causa dos homens, tá ligado? As mulheres costumam ser muito mais seletivas, no sentido de, tipo assim, uma mulher, ela só vai ser virgem se ela quiser. Porque sempre vai ter um homem querendo, tá ligado? Agora, o homem, se ele for meio lardão, é capaz dele ser virgem mesmo. Entendeu? Porque, pegou a visão, mano. Tipo assim, a mulher só é virgem se ela quiser muito. Se ela quiser muito. Porque sempre vai ter um cara ali sedento. Agora, o homem já é uma situação diferente, entendeu, mano? Se ele for meio lardão, às vezes ele vai, não vai ter a oportunidade. Eu tenho 24 anos. Algum comentário sobre a história? Vacilão. Vacilão. Vacilão? Vacilão igual. Silva, ele foi na onda do Victor, né? Claramente, ele pegou ali e foi completamente, sem uma história original. O que, de repente, pode ser um forte indício aí pra realmente ele nunca ter entrado... Pra ele ser um cabaço. Foque, né? Victor, você que é o pai da expressão, traz pra gente o que é isso aí de vacilão. O que é um vacilão? Você já deve ter passado uma vez na vida. Sei lá, você tá no rolê, aí a mina tá tipo assim. Dois de barriga? Olhando pra você. Não, olhando pra você. Aí tipo assim, você pega e fala não, nada a ver. Aí seu amigo fala mano, tá querendo. Aí beleza, você fala não, nada a ver. Aí você vai embora. Aí chega em casa e fala puta que eu tava querendo. Só que eu sou mó vacilão, né? Mas aí teu aproveitamento é zero de, sei lá, 10 mil na tua vida? Ou coisa pior, tipo assim, sei lá, você levar a mina pra sair aí você leva pra comer um podrão, tá ligado? Isso é ruim? Olha, ó. Aqui, ó. Não entendi. O homem do macarrão. Tá, então o vacilão na tua concepção é o cara que perde oportunidade, então. É aquele cara que a oportunidade tá na cara dele, mas ele fica... Pô, mas agora eu posso só soltar uma um adendo aqui, rápido. Tipo assim, você fazer a seletiva pro vídeo do quem é casado, claro, existem níveis de qualidade da seletiva, mas é fácil. Tu pode fazer uma boa, uma ruim, mas é fácil você fazer uma seletiva. O vídeo do milionário é um pouco mais difícil porque você precisa de alguém que seja realmente milionário, mas dá pra fazer. Agora, o vídeo do virgem, tipo assim, mano, como é que tu seleciona essa porra? Porque, mano, pô, não é possível que, tipo assim, o cara não anda com uma placa na testa, tipo assim, pô, virgem. Entendeu o que eu tô falando? É difícil, mano. Tô pensando aqui como eles podem ter feito a seleção pra esse elenco maravilhoso, mais? Tô inventando desculpa pra falar assim, não, nem era, nada a ver. Pô, amiguinho, vou te falar legal, com essa chileira aí, tu não ia vacilar o mesmo. Tu não é esse cara que perde oportunidade. Pior que sim, cara. Tu não vai contar essa mentira pra mim, não. Fica tranquilo. Vou dar dois exemplos. Uma vez peguei e saí com a mina. Fiz o quê? Tava lá dando uns beijinhos, vamos no McDonald's. Aí, beleza, parei na rua de cima, escurinho, falei, é hoje. Comi um lanche, depois, brau. Aí, comi o lanche, fiz o quê? Virei pra mina, disse, quer ir pra casa? E deixei ela em casa. Acabei com o rolê. Um cavaleiro. Tu não satisfeito? Outra vez, com outra pessoa, falei, vamos lá comer um dogão. Aí, comi o dogão com a menina, aí ela tava olhando pra minha cara, ela tava dando várias indiretas, assim, tipo, puta, mano, tô sozinha em casa, que foram viajar, não sei o quê. Pô, legal, hein? Beleza, comendo o lanche, aí, tipo assim, ela tava pertinho, assim, aí eu falei, puta, mano, era o time pra eu beijar ela agora, mas eu tô com o dogão mesmo. Ô, Vitor, olha só. Ou é salsicha ou é linguiça, assim. Agora, com todo respeito, Vitor. Que isso, pig? O que você quis dizer, cara? Que isso, cara? Depois, Vrau, não me parece muito uma... uma gilha de quem não... não tá acostumado. Você tá me entendendo, Vitor? É de Guarulhos. É de Guarulhos, né? É de Guarulhos. Cara, assim, não é que a história dele é mentirosa, mas é porque, assim, eu tenho certeza que ele já pegou gente. É óbvio, assim, tá? É gritante. Ele pode ter passado por essa situação lá do... Não, mas pegar a gente, ele falou que pegou. O bagulho é... o finalmente, né? O debate não é sobre quem nunca beijou, tá ligado? O debate é o finalmente. Pegar, ele mesmo falou que pegou. Mas o finalmente... Mas ele, ele com certeza já... Não é ele não, não é ele não. Dogão, do hambúrguer lá, mas, pô... Vitor, pô, quer mentir pra mentirosa, irmão? Pelo amor de Deus. O Vitor mente muito mal, velho. É inacreditável. Ele mente muito mal. Ele dizer que ele tá há 25 anos errando, dessa forma, é mais do que isso. Tá difícil pro teu lado, parceiro. Vai rodar já já. O que seria de chamar a Marcela aqui? Bom, eu cresci na igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, como as pessoas conhecem como os mormons. Mormons. Gente, é burra, é brincadeira. Se ela não falasse dos mormons, ninguém aqui ia perceber. Eu não ia saber. Eu também não. Mas ninguém tinha falado nada, então eu ia ficar quieto, né? Mas agora que já falaram, não tem mais o que fazer. É a Marcela que falou que é mormon, né? Mormon, que pra mim era uma criatura do Senhor dos Anéis. Mormon me pegou legal. Esse lance do mormon, achei que já veio com uma base muito forte. Marcela vai dar dor de cabeça, cara. É complicado. Passei até os 18 anos seguindo as regras da igreja, tipo... É uma igreja muito fechada. Até pouca gente, tipo, conhece, porque a galera sempre tá no mundinho deles. Assim, você já pegou quantas pessoas assim na sua vida? Só pra tomar uma noção. Ah, olha, eu... Esse sorrisinho já te entregou um pouquinho. Essa conta é... Begadão é a contada. Começou o Maciel, o analista, investigador de movimentos mínimos da boca de uma pessoa. No primeiro vídeo, ó lá, ele mordeu o lábio aqui. No segundo vídeo, ó o sorrisinho. Agora, pô, o que é isso, Maciel? Tu quer enganar quem, mano? Porra, cara. Tipo assim, tu é um moleque inteligente, tá ligado? Pô, bem sucedido, um futuro lindo pela frente, mas sai desse personagem aí de... metaforando, porra. Esses últimos três anos, Marcela, esses últimos três anos... Não, deixa ela... Marcela, por favor, pro senhor. Tô tentando ser uma pessoa menos tímida e sair disso, mas sei lá, já beijei três pessoas. Tô só três a foda. Só essa parte de igreja, mormon, tipo, que ela fazia tudo de expressão, tudo me dizia que era assim, cara, ela não tá mentindo. Cara, pra tirar alguma... Aí, vou te falar, ela é forte candidata, apesar daquilo que eu falei lá no início em relação a, tipo assim, a diferença do homem pra mulher. Mas, eu acho que ela é uma forte candidata por quem mulher é aqui. Tipo assim, ela parece ser tímida mesmo, ou ela é uma atriz excelente, tá ligado? Ou ela é uma atriz excelente. Mas no momento, tipo, mano, os caras estavam dando uma descontraída ali, né? Tentaram quebrar o gelo e ela ficou meio, tipo assim, meio tímida, tá ligado? Ou ela tá atuando e eu sou merda mesmo, pra perceber. Uma coisa ali da Marcela vai ter que ir soar sangue mesmo, vai ser difícil. Ela já é pra mim minha favorita. Ô, Paulo, o teu pé não é longa? Se for indo e voltando... Somando aí o intervalo, dá quanto, pão? Ah, deixa eu ver aqui, sim. Pera. Pô, como é isso? Pera, fala, pô, gente, que desespero. Não, é assim, pra ter uma noção. Você tá com a companheira na cama, ela fala que é grande ou pequena? Não, mas eu nunca tive, né? Ah, pensei que ia te pegar nessa, tá? Tu foi bem. Vai que, né? Vai que, né? Vai que ele já dá um... 29 anos, bem vividos e... É, então, mas é, fica nisso, na brincadeira, né? É igual agora. Tamo dando risada. Tu não quer comer a gente, né? Não, eu fiquei... Eu tenho um amigo que é parecido. Ô, Júlio. Olha aí. Ô, Júlio, sai pra mulher desse jeito. Qual? Conta pra gente a tua experiência mais próxima de um sexo. Tu achou que o bagulho ia fluir e não fluir o porquê? O próximo foi isso, o cinema de ter um ato de um... de um boquete, né? Que é de pegar na pipoca e... pegar no... É, ela tava tentando pegar na pipoca e... Vão na p*** pela pipoca? Pelo amor de Deus, Júlio. Pô, tu vai querer... Esse cara é um doente, cara, eu não confio em nada que ele diz. Ô, Júlio. Papo correto, melhor definição. Eu não confio em nada que ele diz. Nada, mano. Era doce ou era salgada? A pipoca. É isso que eu te pergunto. Se foi o mais perto que ele chegou do sexo, ele vai lembrar que dia e que hora que tu for na sessão. Tu lembra? Se ele... Calma. Olha só. Calma aí. Olha só. Se ele fosse domingo, seis horas, lotado. Se ele fosse segunda, duas e meia, vazio. Pau cantava. Não, fala a total verdade. Eu não lembro mesmo do filme. Ele falou, quantas vezes você se maceta na semana? Ah, acho que em média, pelo menos duas vezes por dia, né? Até porque... Não é duas por semana não, é duas por dia que ele falou, tá? Que isso? O que é que guarda leite é vaca, né? Cara, não é ele. Não é ele, mano. Não é ele. Pode tirar. Não é ele, mano. O cara é engraçado, mano. Tipo assim, porra, tem muita mina que gosta de um cara engraçado, mano. Uma mulher que é bom, cara. Ele não é esse leardão todo que tá se desenhando, não, cara. Porra, irmão, é maluquinho. Eu não aguento mais. Caralho, mano. Pô, esse maluco é um gênio. Tá? Esse maluco é um gênio. Se esse cara for vir, ele merece, né? Porque ele é um esquisito de marca maior. Se ele não for, eu entendo, porque até os esquisitos de marca maior tem mercado no mundo, viu? Então assim, mano, é... Gênio. Gênio. Sua profissão é qual, irmão? Todo respeito. Sem mentir agora. Paulo, Antônio Periquero Leão. Não, não. Sua profissão... Sua profissão é seu, Paulo. Paulo! Sua profissão é seu, Paulo. Sua profissão? Agora sou monitor de turismo. É um tipo de profissão de tipo assim, uma pessoa que tá acostumada a, sabe, fazer contato com pessoas, conhecer gente, viaja bastante, é mais extrovertido, contato com pessoas, tem que falar pra uma galera. Esquisito, né? Quero saber mais ou menos a tua história, Bárbara. Por exemplo, você é uma virgem, o que você acha que te levou a chegar aí? Foi uma decisão sua? Você não tem interesse? Você não gosta? Ou você acha que é o seu jeito? Eu acho que, tipo, talvez o problema seja só a primeira vez. Tipo, algumas vezes chegaram muito perto, mas não aconteceram por diversas coisas. Tá. E é isso, assim, não tem nenhuma restrição. Só... Mas você não acha que isso pode... Pode ser, pode ser, hein, mano. Uma questão mais de... assim, né, mano? Existe esse mundo. Às vezes a pessoa, tipo assim, não é uma pessoa que se priva tanto, tá ligado? Que faz as paradas assim e tal, mas na hora de chegar ali, não se sentiu confortável, mano. É uma linha de raciocínio que ninguém tinha ido por enquanto, tá ligado? Criado um bloqueio em você? Acho que sim, porque acho que quanto mais velho você fica, mais fica estranho. Tá medroso, né? Sim. Verdade. É, a Bárbara usou aí a carta do medo, né? Que é uma carta fortíssima, o medo que trava tantas das nossas ações, né? Mas assim, Bárbara, não sei, não. O medo trava, né, Chico? Silvio, vacilão. Vacilão por quê, irmão? É. Você tá tenso, né? Ai, meu Deus do céu. Esse negócio de ficar reagindo no canal de amigo, é... É, gente. Silvio, você é um cara tímido? Mais ou menos. Eu tô vendo você com a mão no bolso, mão pra trás, tua postura tá meio tensa. Bora, calma, cara. É. Te amo. Te amo muito. Tá bom? Tranquilo. Eu tava lá com ela, né, na casa dela. Tava lá, beijo vem, beijo vai, dei uma descida. Meu pai me liga e fala que a minha avó passou mal. Ah, falei. Eu falei, perdi o tesão total. Desculpa, tô indo pro hospital. Mas essa foi tua única oportunidade? É, não teve nada? A mais perto disso foi isso. Sua história da sua avó, não confio nesse papo não, mano. Não confio mesmo. Mas essa galera toda parece virgem até então. Pô, então, né, gente, eu acho que a gente já chegou aqui, já fizemos boas perguntas, conhecemos bem os nossos participantes, né? Acho que já dá pra chamar uma votaçãozinha, né? Eu dei meu voto já. Eu tenho com tranquilidade. Quer conversar daí, então? Eu acho que é mais legal se a gente fala todo mundo no mesmo tempo. Com três em dois em um... Muito obrigado pela sua participação. Rala, rala, rala. Rala. Com os piores mentirosos do dia. Com tranquilidade. Vamos lá, pra falar sério. Maconheiro, skatista, parece salsicha do Scooby-Doo, já comeu, gente. Com os piores mentirosos do dia. Com tranquilidade de onde eu venho, esse maluco aí, só com duas piscadelas. Ele já tá atuando em alguém. Então, irmão, veste o pé. É um moleque bonito também, então eu acho que, tipo assim, ele já molhou biscoito. Round 2. Parece o... Adamovitch, do... do... Classe A. Esqueci o primeiro nome dele, acho que é Igor. Quem pegou essa época, pegou. Oi, senhoras e senhores. Ô, Marcela, você já fez alguma coisa mais pra frente? Ah, sim. É que ela pega na bunda, mas... Só isso. Pô, sabe o que me pega também? Mas aí já é uma parada... Tipo assim, eu acho que a pessoa que realmente é tímida, como ela tava tentando, ou realmente passando uma imagem ali no início do vídeo. Pô, não mete essa no... Tá ligado? É. Esse foi o máximo. É. Deixa os camaradas mormons saberem dessa mão aí, hein, Marcela? Essa mão, hein? Os mormons, hein? Isso vai ser um bafafado, né, Marcela? Por que que tu ainda é virgem, Paulo? Ah, não, porque... Assim, como eu já disse pra você, eu fico feliz quando eu me mostro... Isso é verdade mesmo. E eu faço isso uma sequência de duas vezes por dia. É, não, é porque é um prazer, né? Então eu já tenho um prazer diário. Você tem um nome pra tua mão? É, minha mão, minha vida. Sei lá, meu amor. Você tá com seus amigos numa... Sei lá, num... Cara, que porra é essa, mano? Barra. Aí, pô, tem uma mesa com outras mulheres. Você nem chega nessas mulheres ou você chega e o problema é o depois que chegar? O que pode acontecer é estar fazendo alguma coisa, um amigo meu chegar. Não, é muito mais fácil um amigo meu chegar. Pô, irmão, me desculpa. Com a cara de pau que você tem, você não tem como me dizer que você não chegaria numa mesa cheia de mulher. Onde alguma... Perfeito comentário. ...te atrai. Com essa cara de pau, com isso que tu dá... Pô, isso não... Porra, isso não existe. Negra, essa história não bate nem um pouco, negra. Mas com o poder de comunicação não é porque eu vou conseguir, né? Alguma mulher aí pra penetrar, né? Não sei. Caralho, olha como é que esse filho da puta falou, cara. Porra, que isso, cara? Eu vou conseguir, né? Alguma mulher aí pra penetrar, né? Que horror, mano. Que isso? Isso é um ogro, cara. Isso é um ogro. Que isso, cara? Irmão, tecnicamente você não tá errado. Mas é verdade. Eu não sei o que eu posso te dizer. Você tem a ciência ao seu lado. Cara, quem fala dessa maneira, cara? Biquíssimas pessoas. Quem fala dessa maneira, mano? Esse é um biruta gigantesco, né? Já chegou pra falar merda. Esse eu tenho uma... Uma das mais plenas certezas que não é a virgem. Cara, eu tenho uma pergunta pra Bárbara. Vai. Quando o Ramon perguntou sobre se você queria ser virgem ou... Que é, continuar virgem ou não, você eu achei bem enfática no não. Mas ao mesmo tempo, você foi que falou que teve mais oportunidades não aproveitadas. É porque se relacionar com o homem é difícil, né? Entendo, amiga. Caralho, é biótica. Não, mas acho que é isso. Acho que foi só, tipo... Não teve a chance de eu confiar numa pessoa o suficiente pra acontecer. Mais uma parada, Bárbara. Se você fosse escolher de que forma tu ia perder a sua virgindade, como é que seria? A primeira vez, ideal. Ah, eu não sei se tem, tipo... Nossa, ser um super date, uma coisa incrível. Eu só queria que fosse alguém que eu estivesse muito tranquila, sabe? De que ia ser de boa. Acho que cada pé tem seu sapato. Ah, é o bagulho que eu falei, tá ligado? De se sentir confortável. Ela foi por essa linha aí mesmo, tá ligado? Agora, se ela planejou isso desde o início ou se realmente ela tá falando a verdade, não dá pra cravar, entendeu? Vamos com calma. Uma hora chega. E pra você, Juiz? Qual seria a primeira vez ideal? Puts, primeira vez ideal. Moleque, ele é muito mentiroso. Tem pelo menos até os 31 anos, né? Tá apetendo nos 30, né? Puta, tu tá atrasado, pá, cara? Ah, mas é... Eu escolhi esperar. Escolheu. É uma lixeira, cara. É, é. É uma móvel, Juiz. Ai, cara. Ô, poeta, eu vou botar depois. Eu ia fazer a pergunta pra você, mas primeiro eu vou eliminar esse babaca. Só por reto, mano. Paulo, mete o pé do equipe, mano. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. Muita pica. Muita pica. Que isso, cara? Dito isso, deve ser o maior comedor do Brasil. A gente marca... A gente marca uma coisa, assim, mano. Alguém tira esse cara da gente. Que isso, mano? É gênio. É gênio. O maluco é muita pica. O maluco é muita pica. Histórico aqui do canal, a gente expulsou um cara de tão óbvio que tava, assim, uma coisa. Tenho certeza que esse cara não é verde, mano. Ele é só um psicopata mesmo e, assim, dos maiores. Ô, Jui, rala logo, irmão. Rala, senão tu vai ser preso daqui a pouco. Tu só fala atrocidade, irmão. Ganha, vai. Gente, eu estou apaixonado por esse programa, cara. Meu Deus do céu. Ô, pig, rapidinho. Você consegue levantar e ficar ali do lado? Não tô entendendo. É, agora temos... Quatro virgens em tela. Por que que você nunca transou? Vamos lá, gente. Round 3. Round 3. Eu vou falar pra... Nada a ver, avacalhar o Pigzada. Pra vocês. Tô com dificuldade a partir de agora. Também, mano. Ali só tem um virgem. Mas eu acredito que se somar os três, não tem seis fodas. Uma competição duríssima. Ali é um negócio... Possível. Caralho, agora que eu peguei a visão, mano. Dei de lerdo aqui, não tinha pegado a visão do que ele tava falando. Mas, pô, eu penso exatamente a mesma coisa. Ali só tem um virgem. Mas eu acredito que se somar os três, não tem seis fodas. Eu acho que seis, ele foi, assim, bondoso. Competição duríssima. Ali é um negócio... Possível. Por mais que você não tenha tido... Moleque, só lerdão. Tá ligado? E os dois, primeiro que... O primeiro eu achei lerdão. Mas eu acho que, pô, avaliando todo, ele não é, tá ligado? Agora, o segundo, pô, ele só é esquisito, mano. Só que o moleque é desenvolto. Não é um lerdasso e tal. O moleque é desenvolto, mano. É que o pessoal confunde muito a pessoa ser esquisita e ser lerdona, tá ligado? Porque, tipo assim, ser lerdão é o cara que tu não consegue montar um diálogo, não consegue fazer uma pessoa dar uma risada, você, tipo, todo tilt, entendeu? Não era o caso desse, mano. Esse mano era esquisito. O Jui aí era esquisito, pô. Esquisito. Só que o maluco é muito engraçado, o moleque é muito desenrolado, sabe falar. São coisas diferentes, entendeu? Outras coisas. Tu já viu a cara do gato? O que você curte fazer no teu dia a dia, assim, senhor? É jogar. Jogar o quê? Computador. Valorante. Que jogo. É, teu parceiro. Vocês têm tanto em comum? Platina 2. Olha aí, ó. Platina 2. Bom elo, bom elo. Ele é ruim. Todo o meu respeito, ele é ruim. Tudo na linha aí que já estava sendo feita, né? Mano, tu imag... Vou te falar, acho que esse menor, ele é o candidato mais forte. Mas, ao mesmo tempo, existe o mundo dele ser o melhor ator do planeta Terra? Porque, mano, vou te falar, até o gestual dele está... Qual é, mano? Até o... Pô, a forma de movimentação exala a virginidade, pô. Tipo assim, que isso, mano? Não é possível que só eu estou achando isso. Tudo, 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 ele age virgem, pô. Imagina, né, o teu primeiro meteco. Né, ele... Como é que ele é? Como é que ele é? Ele é eu chegando nela, né? Primeiro papo, conquistando... Uma interação agora. Você é homem ou sua mulher? Vem. Pô, vai lá você, ué. Eu acho que eu me arrependi do que você der. Seria eu chegar e falar... Tudo bom? Tudo bem, né? É... Se você fosse chegar em alguém, como é que você chegaria? Hã? Eu não chegaria, eu sou lido o suficiente. Pô, aí me quebrou. Era... Era corrigir. Ele só tem uma chegada. Tu não tem plano B? É, né? Não. Mas, essa foi a resposta de que ele não tem o plano B. Eu te respondi. Eu não chego em ninguém. A noite acontece. Obrigado. Vacilão. Mais um dia, vacilão. Eu vou te falar. Pô, vocês não vão botar fé no que eu tô falando, tá ligado? Mas ele tá... É muito conveniente. Ele tá virgem demais, 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 demais. Num programa onde tu tem que parecer virgem, tá ligado? Eu acho que o virgem é natural. Mano, você lembra do Quem é o Milionário? Tipo assim, o... O Helen, né? Hillen, sei lá, que era o vascaíno. Ele tava, foda-se. Porque ele é milionário mesmo, ele não precisa convencer. O cara que tá com a verdade, ele não fica tentando convencer. Agora eu tive a sensação que ele deu uma forçada de tipo assim, pô, eu sou muito virjão mesmo. E aí já... Vacilão. Eu falei que eu era. Até o momento desse desenrolo, no caso, ou seja assim, eu tava achando o papo dele muito bom, mas o papo dele é muito ruim. Cara, confesso que tem um tempo que o Pigsada não ficava tão perto de alguém assim. No máximo, na tela do computador dele, né, irmão? Eu acho que ele não tem chance com o Pigsada. Qual a pena, né? Porque é um bonito casal. Eu já tô com uma visão completamente diferente de você sobre sua timidez, por exemplo. Quando você chegou, eu falei, caramba, esse cara aqui deve ser aquele cara mais timidão, tipo, fala pouco e tal. Aí depois você fez a dancinha e tal, beleza? E agora você falou que gosta da lorota, né? Da conversa. Então, pô, como que um cara desse, que, pô, bem apessoado, fala com a galera, se comunica, como que esse cara nunca transou, mano? Tá ligado? Ah, é que falar com um homem é mais fácil, né, do que chegar na mina. Eu acho que é mais das pessoas que pensam assim, falar com uma pessoa do mesmo sexo que você é mais tranquilo, né? Lé, que pior que o... Caralho, ele tem bom jeitinho de lerdão, mano. Caralho, isso que é foda. O cara... Mano, ele tá atuando muito bem, cara. Ele tá atuando muito bem, cara. Porque aí, quando ele já fala assim, ó, que ele tá falado aqui... Ele tá parado aqui, né? Aí ele começa aqui... Ai, que... Pô, é que... Falar com um homem é diferente de falar com mulher. Pô, mano, o cara... Pô... Tem que respeitar a seleção do... daqueles caras. Tem que respeitar. Foram bem na escolha. Mas quando você fala com o sexo oposto e você tem uma intenção a mais, né? Cara, eu acho que a gente tem que ver um pouco do Silvio e pro homem dela. O problema é que a história da Marcela é mais sólida do que uma parede, pô. É, mano. Mórmon, quando falou mórmon, já me quebrou as pernas total. Marcela, fala assim... Eu sou virgem e explica depois disso quando você planeja perder isso. Ah, eu sou virgem porque... Não sei, ainda não me sinto muito à vontade nesse sentido, sabe? De tirar roupa. É... Quando você é mórmon, a gente é muito obrigado a usar roupas compridas e a gente usa até uma coisa por baixo. Pô, essas coisas de época, sabe? Sim, sim. Então, acho que eu tenho muito essa coisa com o meu corpo. Então, não sei, eu espero, assim, perder um pouco isso e conseguir, tipo, confiar em alguém o suficiente a ponto de poder transar. Tipo, eu quero, mas... Mas, por exemplo, hoje você só tá na espera da pessoa. Você se sente pronta mentalmente, sei lá, fisicamente. Você se sente pronta pra passar por essa barreira. Só falta uma pessoa. Não sei se você me sente... totalmente pronta, mas acho que já é um desejo, acho que já é um primeiro passo, assim. Ela é muito suor, né? Muito, mano. É muita coisa. Gente, do céu. E ela segurando o braço enquanto fala pelo desconforto de se expor. Eu tô muito confuso. Quer dizer, na verdade, eu não tô confuso, eu tenho certeza que ela é virgem, tá ligado? Tipo, eu sei, é isso. O que ela me passou até agora é certeza de que ela é virgem. Eu sou virgem. Como eu tenho, tipo, asma, bronquite, e, tipo, eu não saí até tá com o ciclo da vacina completo também. Laudete? Aí meu chat já vai pro caralho. Pô, era tanto assunto que eles poderiam, tá ligado? Porque ele é virgem, tá ligado? Entendeu? É isso que eu tô falando, tá ligado? Laudete? Cara, o... É... O que eu falei? Tá virgem demais! Tá mais virgem do que o virgem, entendeu? O virgem, ele é virgem, mas ele é virgem porque ele é virgem. Ele não é virgem porque ele é virgem, mas é muito virgem. Ele só é virgem, entendeu? Essa foi a melhor explicação que vocês vão receber em 30 anos aí de todos os programas de televisão que vocês forem assistir. Tô gravando pra vocês. Trega, Valorante. Não, tá forçando uma base. Ele tá querendo mostrar muito que ele é virgem, tá ligado? Entendeu? É isso que eu tô falando, O Silvio, pra mim, é virgem? Não. Muitas vezes? Não. Também não. Mas assim, não é virgem. Não é virgem. Então assim, eu acho que a gente já pode puxar uma votação. Eu puse com o Tio. Beleza? Então, o Silvio já inventou a história da avó, tá forçando uma, tipo, umas ideias de Valorante em jogo, tá tentando mostrar que é muito nerd pra fingir aquele papel de virgem mesmo. Deixa eu falar uma paradinha aqui baixinho. A gente, num vídeo, já teve um dia também que o Chico votou de uma pessoa pra ela ver como é que ela agiria. Eu acho que a gente podia usar essa estratégia agora também. escolher uma delas e votar nela. Pode ser também. Tá vendo como é que ela reage? Foi no vídeo do milionário. Mas quem tu agiria? Mas eu diria que a gente começasse com ela. Essa Bárbara. Pode ser. Então é o seguinte, né, depois de uma conversa que curta, Bárbara é você pra mim que tá eliminada. Reação neutra. Ô, 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 Silvio, você se... Reação neutra. Moleque neutra! Você vai realizar a arte quantas vezes na semana? Uma. Uma por dia, quando tô com vontade. Pô, mentira. Essa porra, mané, tu mente muito mal. Não transar, não... É. Não transar, não se masturbar. Essa história dele tá complicada. Cara, eu acho que eu vou na Bárbara, Bárbara. Bárbara 1. Eu acho que você já, já ultrapassou a barreira. Bárbara, papo reto. Tipo assim, que eu vou ser também. Cara, eu vou no Silvio, mano. Eu vou no Silvio, ele acha, acha ele um grande mentiroso. Papo reto. Tipo assim, ele não tá aguentando a mentira. É, ele já tá rindo. Cara, ele já é outra pessoa do começo, entendeu? Ele já tá muito mais solto. Olha só a liberdade da Marcelo. Não, é impressionante. É muro. Isso me assusta, né? Olha, ficou maneiro. Esse take aí ficou maneiro. Observação meio merda que eu fiz agora, né? Achei legal. É, eu vou... Silvio. Tá? Eu também vou no Silvio. Eu vou no Silvio também. Silvio, muito obrigado. Trabalha, garoto. Trabalha. Essa mão dele gelada é porque ele tava nervoso pra mentir. Se ele tá mentindo é porque ele já molhou o biscoito. Sherlock, como pode? Aí, que linha de raciocínio, irmão. É, porra, é bizarro. É, obviamente, né? O maluco tava disposto a pegar o pig. Você, com certeza, já fez atrocidade pela vida. Então, rala. Sai de casa. Você... Você repula nos homens? Tipo assim, tu tem esse olhar? Sim. Sim. Então, aí você viu um cara que você achou bonito. Tu não faz absolutamente nada pra chamar atenção nesse cara? Ah, olhadinha vertical. É, uma olhadinha, assim. E rezar pro cara reparar. Exato. Olha pra Deus. Olhou, bum, rezou. Tá vendo? Nada a ver. Tá ligado? Não precisa. Porra, tu só tem que adivinhar quem é, tu não precisa zaralhar. Entendeu? Bom, tamo no round final, né, rapaziada? Sim. E difícil, hein? Não tem como eu não apostar na Marcela. Eu olho pra Bárbara, vejo uma menina, tipo, super tranquila, espontânea, conversando bem, e eu olho pro lado e eu vejo a Marcela toda retraída falando que era mormon. Se eu não escolher a Marcela, nesse momento, eu sou um maluco gigantesco. Cabelo verde. Por quê? Piercing no nariz. Diz nada pra você. Eu não. Tá vermelho pra mim. É o que tá me falando. Não, mas diz uma pessoa que tem uma personalidade forte. Gosta de se expressar. Diz nada pra você? Não. Nem pra mim. Beleza. expressar que não parece preocupada muito com a opinião aliena. Não se retrai. Não se retrai. Não é o estereótipo que a sociedade tem de um virgem. Sim. Entendeu? E ainda tem a questão que você é uma pessoa que tem a construção do seu próprio canal no YouTube, então tem uma fanbase. Você me permite perguntar quantos inscritos tem no seu canal? No YouTube tem 10 mil. Pô, aí? 10 mil pessoas, cara. Tem sentido em tudo que a Bárbara falou, mas eu aí, tipo assim, eu identifiquei essa discrepânciazinha, né? Personalidade, né? Ela falar que é vítima. Pô, eu acho que é ela. Eu acho que é ela. Eu acho que é ela. Eu sinto que, tipo assim, além de tudo que a gente tá vendo no vídeo, se todos demonstram de certa forma uma possibilidade, é diferente do vídeo do milionário, por exemplo, que tinha um, dois, três ali que a gente podia cravar que não era. Nesse aí, se todos demonstram uma coisa que a gente possa falar que é, eu sinto que ela, diferente dos outros, em momento algum tentou forçar. Em momento algum ela tentou aumentar alguma coisa, em momento algum ela tentou fazer um gestual, acrescentar uma fala, se mostrar virjão, tá ligado? Não, acho que ela tá ali só falando sobre ela. Mano, pra mim é ela. Pra mim é ela. Ponto. Provavelmente eu vou errar? Provavelmente, né? Minha chata é de 20%. São cinco pessoas? Então. Mas... o que ela fala pra uma galera, aí tem vergonha de um lado, não tem vergonha do outro, meio... A gente tá tentando achar aqui falhas, né, no discurso. E não é que seja uma falha, mas é algo que me chamou atenção. Mas é que eu não, não é que eu não saio com pessoas. Eu saio, eu só acho que, tipo, vira uma coisa que eu consiga criar uma confiança na pessoa, entendeu? Eu vou trazendo a Marcella e eu vou falar olhando pra ela. Vou falar olhando pra Marcella que é o seguinte. Ó, ela tá rindo. Essa coisa de muito tempo na igreja, né, isso vai prendendo. Isso vai prendendo. Isso vai prendendo. Até que você sai... Puta, pode crer, velho. Caralho. Né? Hein? Aquela libido... Eu acho que eu acabei, sei lá, vendo o sexo de uma forma que ficou meio... Sei, tipo, parece que as pessoas colocam isso muito num pedestal, assim, como se fosse, tipo, a melhor coisa do mundo e acho que eu não enxergo muito dessa forma. Me cite duas coisas melhores. Mas como que a Célia é virgem, como é que ela vai... Calma aí, tu tá fazendo isso... Não, não, não. Mas como é que você respondesse, cara? Mas olha só, Marcella, você pra mim foi impecável até essa última... até o nosso último diálogo. Porque, assim, eu achei que você falou uma frase que você falou, tipo, sexo supervalorizado. Mas, cara, Marcella, pra você falar uma frase dessa magnitude, tem que ter experimentado, tá ligado? Entendeu? Só, tipo assim... Hum, essa carinha, cara! É, porra, Marcella! Você entende o racional da questão? Por exemplo, porra... Essa carinha, realmente, vou ter que dar uma de macial agora. Pô, só faltou ela fazer assim... É, putz, agora... Rodei. Pô, exato, pra mim acabou também. Pra mim acabou também. Se ela foi isso, cara, eu finalmente encontrei alguma coisa que eu precisava. Tipo assim, até então, perfeita, virgem, imaculada, quase uma santa. Só que aí ela veio e falou pra mim que sexo é supervalorizado. Pô, como é que tu fala uma coisa dessa sem ter experimentado? Cara, eu vinha num foco muito grande da Marcela, tá? Ex-mormon aí, né? É... Questões religiosas, questões, né, de pai e mãe, né, que também são da religião. Beleza, rapaziada, discutimos muito, agora é hora de decidir. Eu vou começar então, tá? Pra mim a virgem é a Bárbara e a Marcela é a última impostora. Meu voto é na Bárbara. Capturou. Meu voto é na Bárbara como virgem também. Meu voto é a Bárbara também. Meu voto é a Marcela, cara. Vou ficar na Marcela também. E você, Verote? É... Ou empata ou decide, velho. Exatamente. Eu ia ficar com a Marcela. Mas vocês trouxeram esse lance dela estar muito bem construída e estudada. Ser um personagem. E a última risadinha que ela deu pra gente ali mostrou que ela já trabalhou. Eu sou fã de Bárbara. Bárbara é... Mostrou que ela já trabalhou. Puta que pariu. 4 a 2. É isso. Marcela, você não é bíblia. Aí vai chegar um desses filha da puta aí. Então, por favor, o real vindo e se apresente a nós. que dor no coração, gente. É. Mais uma vez fomos derrotados. Quer dizer que o que eu achei que ele estava fazendo força ali era realmente um aspecto de lerdeza num nível que você chega a achar que é a atuação. Tipo assim, ele realmente se comporta daquela maneira ali. Tá ligado? Ele realmente faz uma questão de mostrar que ele... Cara, eu acho que o Silvio ele tentou forçar uma parada. E, mano, só precisava ser ele. Tá ligado? Pô, você não tinha inventado e não precisava forçar nada. Era só ele ser ele que a gente não ia deslizar. Pô, eu estava falando com vocês aqui, mano. o gestual, tá ligado? O gestual dele já era o suficiente. Se ele não abrisse a boca, eu já ia falar que ele era o virgem, mano. Porra, leque. Na nossa decisão. Mas... Não aguento mais errar. A verdade é muito simples. Na verdade, estava tudo na nossa cara o tempo todo, né? Eu olhava novamente para a minha esquerda e via uma grande semelhança entre uma pessoa que tínhamos na mesa e o verdadeiro virgem. E era isso aí. Era para a gente ter... Saber, pô, de cara. Pô, Silvão, foi essa eu não esperava, eu juro. Você, com a sua sedução ali no Rock Bala, pareceu que já tinha tido alguma experiência. Mas, tomara que um dia ela chegue. Cara, e era para a gente saber porque ele falou de várias paradas que fazem ele parecer com o Pig. Ele fez isso comigo, cara. Que também. que estava na nossa cara o tempo todo. Está do nosso lado. Pô, Marcelo, parabéns. Era isso mesmo, tu pegou todos os estereótipos de um evento lá. Mariana. Hã? Mariana. Meu Deus, gente. O senhor não é Mariana? Sim. Tu não era na igreja? Não. Que isso? Genial. Ela é pica. Que isso? Que isso? O resto é isso aqui, ó. Ela é um gênio. Ela é um gênio. Que sorrisse da galera? Tu pegou... Mas de onde é que tu tirou essa história, cara? Tu também não é mórmol? Nada, nada. Não. Tu é uma dissimulada. Fala correto, rapaziada. Obrigado, viu? Não, abre o palco. Vamos ver. Muito foda. Agora, eu passei o feedback para eles, mano. Falei, cara, uma parada que vocês têm que começar a fazer. É, mano, ainda que brevemente ou entre um vídeo e outro, vocês passarem ali um comprimido, né? De um minutinho contando a história de cada um que não é o que está falando a verdade, tá ligado? Tipo, no vídeo do milionário que tinha cinco pessoas, quatro impostores, assim como nesse aqui, né? Mas quatro não eram milionários naquele caso. Pô, geral ficou curioso para saber o que que eles realmente fazem. No vídeo do quem é casado, geral ficou curioso para saber o que que eles realmente eram. E nesse do virgem, mano, pô, mano, eu juro por tudo. Ela já falou que o nome dela é outro, que ela não era da igreja, que ela nunca foi mórmol, sei lá o quê. Pô, eu queria saber qual é a vida dessa rapaziada. Eu não quero saber a fundo, eu só queria saber por alto, tá ligado? Eu acho que se acrescentar mais quatro minutos no vídeo, mais cinco minutinhos para dar só essa pincelada para fechar o vídeo com chave de ouro, ia ser um a mais. Porque, tipo assim, eu falo um a mais porque, é... Eu juro, né? Não é porque os moleques são meus amigos. O canal é bom pra caralho. E os... Pô, ah... O engajamento fala por si só, né? Tem aí um dia que o vídeo foi lançado, já está quase meio milhão de views, está com 277 mil inscritos, então, é... Pô, o que é bom é chover no molhado e você falar. Agora, tem que ter essa parada, tá ligado? Tem que ter essa parada, mano. Calma de palmas. Mano, não é desculpa, cara. Que isso, bicho? Fiquei sabendo aí por alguns bastidores que ela estudou, irmão. Como é que tu estuda pra vir enganar nós dessa forma? Ué, se preparou, ela é pica. Marcela, sabe? Não, mas nem Marcela não é seu nome, né? É Mariana. Eu não estou em desapontado comigo de ter errado eu nem com a gente, mas o mais surpreso é ela conseguir mentir tão bem. A probabilidade de ela ser uma assassina em série é gigantesca. Não fique perto da Marcela. Muito cuidado. Na minha vida, eu nunca fui corno que eu saiba. Ah, mas a tendência é essa mesmo. Eu não sabia. Muito pico. Caralho, lendário esse vídeo.